Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Somos Todos Malucos, mais um episódio desta terceira temporada. Já sabem, subscrevam o canal, ativem o sininho, né galera? Carrega-lhe no sininho, no YouTube, e se me seguem no Spotify, iTunes, Chromecast, muito obrigado por estarem desse lado, eu sei que há muita malta que ouve e volta a ouvir os mesmos episódios e apanha sempre coisas novas, isso é que é o mais giro destas conversas. Podem também sugerir convidados, como acontece, e alguns já vieram cá por vossa sugestão também. Portanto, esta horinha que nós vamos passar aqui é uma partilha. A convidada de hoje, eu já a conhecia antes dela aparecer na televisão, não a conhecia pessoalmente, mas conhecia desse fantástico mundo liderado por Jorge Capinha, chamado TikTok. Mari! Olá! Obrigado por teres vindo! Obrigada, eu já acompanhava. O engraçado é que eu ia-te, quando te convidei, não é? Quando tentei chegar até ti, que tenho amigos lá na TV, foi fácil, mas eu pensei assim, ah, eu não sei se ela vai aceitar participar nisto. E quando tu disseste logo, porque depois ao mesmo tempo que eu falava com o teu agente, tu começaste a falar comigo no Instagram? No Instagram, porque eu já fiz as Marias. Fiz que fiz, pá, muito obrigado. Eu lembro que havia um áltera da minha vida, em que tu lá, sabes os episódios das Marias, e eu via aquilo, mas era o pó nosso do cada dia, era como se fosse a minha missa, e eu estava sempre a repetir aquilo, eu queria me rir, era ver isso. Ah, então os 20 euros que eu ganhava do YouTube, eram das tuas visualizações. Era eu! Estava sempre a ver por acá. E depois, o podcast, eu lembro que tinha-te encontrado por aquilo que tu tinhas feito com a tua mulher, em que tu falaste um bocado também daquele teu problema obsessivo. Sim. E que eu identifiquei-me extremamente com algumas coisas, então a partir daí ganhei quase com uma admiração por ti e por teres falado publicamente de um assunto que se calhar algumas pessoas não falam. Sabes que eu faço este podcast, e aliás o livro também, o livro basicamente é a minha história toda, a minha história da saúde mental, e o engraçado é que eu faço quer o livro, quer o podcast, é exatamente para isso. É para que as pessoas se identifiquem, porque eu na minha adolescência, até eu ir pela primeira vez ao psicólogo, para aí aos 18, tu foste mais cedo. Ai, eu fui logo, eu acho que comecei os psicólogos para ir no quinto ano, oh meu Deus. A mãe deu-a à luz e disse, olha, para o psicólogo já. Sim, por acaso eu, e sabes que eu por acaso ganhei um ódio a psicólogos, porque lembro que no quinto ano entrei e eu tinha para aí cinco ao mesmo tempo, eu tinha um… Mas como é que podias ter cinco ao mesmo tempo? Porque eu estava tão depressiva… Era o desespero dos teus pais? Sim, e não sabiam o que é que era porque não era normal as pessoas questionarem-se emocionalmente, estás a perceber? Então era quase como se fosse uma doença e eles quisessem as respostas para tudo porque não tinham tempo, tinham de trabalhar, então queriam descobrir o que é que era e era a psicóloga pública, depois uma privada, depois era a psiquiatra e depois era um monte de coisas e todas diziam coisas diferentes. Eu cheguei a andar até… estás a ver os alcoólicos anónimos? Mas reuniões? Sobre crianças problemáticas e era tipo… Mas onde é que tu ias? À Póvoa, Verzi? Não, eu ia à Póvoa e cheguei a ir ao Porto também. Eu por acaso sempre tive uma relação muito má com o buscar ajuda, estás a perceber, os psicólogos, psiquiadas, só agora que foi por iniciativa própria e mais ou menos a partir para aí dos 18 anos é que fui eu a tomar as decisões que psicóloga eu queria ir e… Mas eu acho que o problema foi… O problema não é problema, é a questão, é que foi exatamente essa, é tu teres ido obrigada pelos teus pais, não é? E depois, coitados, eles também por desconhecimento, não é? Tu hoje percebes que isso, que era um bocadinho por desconhecimento dos teus pais, não é? Sim, 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 sim. Porque agora se for a ver… Mas querem na realidade o melhor, não é? Pois, pois, os pais normalmente levam os filhos aos psicólogos porque querem o melhor. E agora se formos a ver, quase todas as pessoas precisam de terapia, porque as pessoas no geral, existem muitas pessoas que estão magoadas e nem sabem, as pessoas não têm muito conhecimento interior e… O que é que as pessoas não sabem que estão magoadas? Eu acho que às vezes as pessoas não têm tempo para se questionar, por exemplo, eu olho agora para a minha… mesmo para a minha família, o meu histórico familiar e agora eu tenho capacidade emocional de perceber o porquê de certas coisas que aconteceram na minha infância, que antes eu não tinha… sei lá, imagina, eu fui tudo uma nova coisa na minha aldeia que não existia, então… é que para mim era muito mais simples, o facto de eu ir para o mato, o facto de eu querer vestir de forma diferente, o facto de eu ser veganismo, os meus pais são talhantes… tudo isso… eu tento… eu acho que fui tudo o caminho… eu tentei ser tudo o oposto da minha família… Mas porquê? Por revolta… eu acho que porque eu olhava para eles e via os tão infelizes que eu dizia assim, eu quero ser tudo menos iguais a eles, então durante o meu crescimento eu não tive capacidade emocional de perceber porque é que eles agiam dessa forma que agora tenho e eu dizia mesmo, eu vou tentar… eu estava numa questão de procura da felicidade e eu dizia mesmo, eu não… se eles são assim, não são felizes, então eu vou tentar o oposto… E o engraçado é que se calhar tu também… ou melhor, mas tu só sabes isso agora, não é? Sim. Só tens consciência disso, tu também se calhar eras diferente e achavas que estavas só a ser diferente, porque sim… Eu acho que houve uma altura da minha vida, quando entrei para o secundário assim, houve uma altura em que eu queria… eu não sabia… eu estava meio perdida e era um bocado o género de… ah, vou experimentar ser diferente, foi genuinamente aquela coisa do secundário de vou experimentar como é que é ser diferente, porque não encontrava a felicidade que eu cheguei a ser, a rapariga gira… tipo, naquele sétimo ano… Mas como? Ou seja, mas tu não andavas sempre assim… Não, eu imagino, eu antes os meus pais não me deixavam andar assim, eu por exemplo tentava usar a roupa da minha avó e a minha mãe deitava ao lixo, sim, era mesmo, a minha mãe deitava ao lixo, não me deixava… lembro-me que tinha uma melhor amiga que era gótica na altura… e ela escondia a roupa… não, eu nunca quis ser gótica, mas fui lolita… e ela escondia… levava a roupa para a escola, ela morava perto da escola… E tu fazias o mesmo… e ela… não, ela trazia a roupa que escondia-me, de lojas de segunda mão que nós comprávamos, ela comprava-me e assim… trazia para a escola e eu trocava nos balneários da escola para poderem andar com a roupa que eu queria… depois ficava a casa e trocava outra vez para não saberem que eu fui assim… andava com brilhante… era tudo um bocado uma escapatória daquilo… porque eu depois não podia ser assim… porque eu fiz as coisas todas e eu tinha pesquisa alfazgada… muito certo… então não fui sempre assim porque não pude também… e então… ou seja, tu tiveste muitas fases de identidade até te assumires livremente… ai sim… eu acho que… e se eras a Betinha… achaste de ser Betinha? não… não… ai não… por acaso as pessoas tinham uma ideia muito de mim… principalmente eu notei isso quando vim para Lisboa que eu era Beta… porque porque seres muito fora… tipo só as Betinhas é que têm dinheiro para estar fora… não… mas é que é uma realidade… e como eu tinha ovelhas… as pessoas achavam que eu era tipo só uma… e tirava fotos… e eu fazia cenários muito bonitos… eu planeava cenários para fotografias e assim… só que… o que as pessoas não entendem que os meus pais são talhantes e eu adotava era as ovelhas que eram recusadas pela mãe e eu tomava conta delas e eles achavam que eu era a mãe delas… então era fácil de fotografar com elas… e depois todos os cenários que eu fazia é que… eu moro na casa dos meus avós… então nós não pagámos renda e lá as coisas são muito mais baratas… ou seja… eu tenho… de certa forma quando eu morava na aldeia tinha uma casa até grande… porque lá toda a gente tem casas com campos… sim… mas a minha vida era super simples… só que eu depois montava era tudo uma coisa… que depois quando eu vim para Lisboa eu percebi que a realidade era um bocado diferente… mas eu percebi que as pessoas começaram a se aproximar de mim… porque tinham uma ideia completamente errada… como é que eu era uma rica… que vivia numa quinta… então foi um choque assim… as redes sociais é do caraças não é? sim… as redes sociais é do caraças… até eu agora trabalho mais ou menos pelas redes sociais e se eu pudesse não trabalhava… e eu sei que tu não… tu não viste nas redes sociais um escape… foi uma coisa que aconteceu por acaso… sim… imagina… eu andei… eu lembro como duas fases da minha vida em que eu tentei mais ou menos fugir de casa… e disse tipo em comunidades e assim… porque eu queria… sentia-me a mim feliz… no meio onde vivia… mas depois quando andava na escola também não conseguia encontrar a felicidade… parecia que eu não conseguia… fazer ligação com as pessoas reais… parecia que havia uma parte de mim que estava sempre morta e escura… sempre… então eu fui para comunidades e lembro que fui a primeira… porque… eu andava em psicologia e assim… e depois encontrei uma naturopata… que eu identifiquei-me perto da minha escola… e eu pensei… os meus pais… a coisa que não vão recusar é eu ir para a terapia… porque eles estavam-me sempre a meter na terapia… porque eles só queriam estar a trabalhar… e não ter de se preocupar com isso… e eu não tinha muita liberdade… imagina… eu lembro-me que no 12º eu nunca tinha ido sair à noite… nunca tinha ido… eu não ia à festa de anos… nunca… eu nunca fiz essas coisas… só quando… até vim para Lisboa… que eu… a minha vida social nunca foi uma coisa… eu ia para a escola… vinha para casa… eu lembro-me que andar de metro para o Porto… foi uma coisa que eu fazia às escondidas… e já estava para ir no 11º ou 12º… porque é que achas que os teus pais te faziam isso… porque eu acho que a educação dos meus pais é muito… é muito… é mesmo… muito… tradicional… tradicional… infelizmente é isso tradicional… aquilo que eu… que eu… achava que era… que é trabalhar, comer e casa… trabalhar, comer e casa… garantir o rendimento… sim… garantir que não falta nada… e isso é… eu passei muito tempo… eu lembro-me que… por exemplo os meus amigos iam para a praia… eu tinha ido para o talho… do meu pai… e eu lembro-me que até muitas das coisas foi… eu dizer que não queria ir para o talho… mas era… por exemplo… eu lembro-me que a minha irmã era mais velha que eu… e tu… e tu não… por exemplo… quando os teus pais te diziam isso… tu chateavas-te com eles ou não… ou acatavas as decisões… eu… imagina… a minha mãe era mais fácil de eu dizer… não vou… e… 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 e de responder… porque ela também era uma pessoa muito magoada… e era muito aquelas… parecíamos duas crianças completamente… agora que eu olho… parecíamos mesmo duas crianças… magoadas… assim a responder-se uma a outra… e foi mesmo… era mesmo aquilo que nós éramos… e eram… se calhar… exato… agora com o meu pai eu sempre tive um bocado de medo… eu… o máximo que dizia o meu pai era… não vou… mas por exemplo… nunca consegui levantar a voz ao meu pai… e se tu dizias não vou… se o teu pai te abrisse os olhos… tu ias… não… o meu pai… o meu pai… o meu pai já foi todo um processo… porque eu dava muito mal com o meu pai… e agora é tipo das pessoas que eu dou melhor… sendo que… eu sei que o meu pai… como nunca teve tempo de ser livre… ele agora… ele… desde os 17 anos de trabalho naquele talho… e ele não tem férias… o meu pai não tem nada… ele vive mais da minha vida… do que da dele… ele está… ele só preciso… liga-me 40 vezes por dia… não estou mesmo a gozar… mas para quê… para saber o que é que tu estás a fazer… e ele liga-me e diz… mas não é para controlar… mas para controlar… não é… sim… ele vive muito a minha vida… porque eu acho que ele percebeu que não teve tempo de viver… isso é muito… sabes… é muito engraçado… tu tens 21… 20… 20… quando é que fazes 21? em outubro… dia quê? 18… sou balança… não sei se lhes é isso… mas… não… meu pai… meu pai é… faz em outubro também… dia 5… mas eu… eu acho muito engraçado… ao mesmo tempo a maturidade… quando tu pensas… nisso… porque o que tu estás a dizer… a mim faz muito sentido… eu… eu… por exemplo… eu… eu acho… não sei se já contei esta história aqui… mas eu… eu dava-me… um bocadinho mal com o meu pai… o meu pai já é velhote… tem 87 anos… pá… mas o meu pai era o clássico de… meu pai tem sempre razão… nunca se engana… nem tem dúvidas… e o meu pai quando faz merda foi porque alguém o obrigou a fazer assim… que a culpa também não é dele… pá… e super… tipo… pá… olha… vou te dar um exemplo… é sempre o arauto da desgraça… para ele é tudo uma desgraça… e era isso que me custava… porque ele só era assim… porque foi assim que ele foi educado… e porque depois… as pessoas iam para o talho… se fosse preciso… e diziam mesmo… ai… a tua filha era tão bonita antes… ai… eu lembro-me que era muito nóis… agora é uma drogada… sim… sim… igual… sim… eu nunca tinha bebido sequer… na minha vida… nunca tinha feito nada… eu não fazia nada… eu ia… era bruxa… era drogada… eu era tudo… e no fundo eu não era nada… então eu sempre tive uma revolta dentro de mim… e acho que foi isso… eu lembro quando saí de casa… para ir para Lisboa… e mesmo quando fui para as comunidades umas vezes… era mesmo na procura de fugir… e eu não queria… eu tinha… era mesmo com aquele mindset de… eu não vou falar mais com eles… eu não quero… porque eu tinha mesmo revolta dentro de mim… mas pronto… como é que passou essa revolta? ou como é que vai passando? acho que fui vir para Lisboa e também apanhar com tantas ilusões… de pessoas também que se aproveitaram muito… não havia… sabes… aquela preocupação genuína das pessoas para contigo… sem segundas intenções… e era muito aquela… então o teu pai tinha razão… não há amigos… não… depois encontrei… mas demorou muito tempo… agora eu tenho 5 amigos para ir com-te pelos dedos mesmo… é uma expressão… mas conto mesmo pelos dedos… mas demorou mesmo muito tempo e foi preciso passar fases mesmo muito difíceis… eu lembro que em um ano em Lisboa eu mudei tipo… 3 vezes ou 4 de casa… e eu passei por… por exemplo eu lembro que houve uma casa que eu murei que tinha… opa… eu nunca tinha tido contacto com drogas e depois havia muitas drogas naquela casa… uma coisa casual… e isso para mim foi um choque… depois lembro que fui muitas vezes roubar… a primeira casa… eu estava a entrar em casa duas vezes… porque eu vivia no resto do chão… deixavas a porta aberta… deixava a janela aberta… deixavas que estavas em Estela… pois… eu nunca tranquei a minha porta de casa… claro… nunca tranquei… eu nunca… à frente era a minha tia e ao lado era o meu… mas eu acho que sempre… pronto… eu acho que… essa revolta passou quando eu dei por mim quase rendida do género em Lisboa… de estar tão infeliz em Lisboa… e depois houve uma altura em que eu fui para umas comunidades… em que me perdi um bocado… sim… foi uma fase mesmo… mesmo complicada… foi mesmo… foi o verão passado… e… voltar para Lisboa e dizer… não… eu vou ter de voltar para casa… porque eu não consigo… eu não… é… por exemplo… depois a minha avó ficou doente… e era… o meu pai percebeu que não conseguia viver sem mim… porque eu era a única coisa diferente que ele via todos os dias… e eu estava tão infeliz em Lisboa… que eu disse… estar infeliz aqui… e ter de pagar contas… ou estar infeliz em minha casa… e estar com os animais e com a natureza… vou para lá… parecia que desisti um bocado da vida… eu fui para lá mesmo um bocado a desistir da vida… e depois foi quando surgiu aquela coisa da televisão… e eu estava completamente… a ter uma crise sustancial… e eles ligaram-me e eu só disse… sim… tipo… eu vou… porque eu não consigo estar mais neste… nesta coisa… nesta bolha… mas é… é engraçada essa descoberta… que… que tu aos 20 anos vais fazendo… porque… opa… a vida é… é muito isso… é… são… é tu não… não… como é que eu ia te explicar… as desilusões não são necessariamente desilusões… são processos de aprendizagem… sim… sim… eu acho… eu acho que nós somos um bocado… depois… a revolta… a revolta que nós temos com a nossa família… com os nossos pais… por exemplo… eu só percebi… eu… o meu pai hoje… eu continuo a dar-me… normal com o meu pai… mas o meu pai não mudou… a atitude dele em relação a mim… tu acomodaste… eu acomodei a atitude… porque uma vez… uma psicóloga… uma psicóloga… que… que eu ia lá muitas vezes… e ela disse-me… assim… olha… tu… tens que dizer ao teu pai… tudo aquilo que tu sentes… e quando eu cheguei a casa… e disse isso tudo ao meu pai… e que não me sentia amado… nunca tinha ouvido… dizer aonde tem casa… que não me sentia apoiado… nas minhas decisões… qualquer… qualquer decisão que eu tomasse… parecia que nunca estava certa… e o meu pai começa a chorar… e o meu pai disse-me… uma merda que mudou a minha vida… que foi… o meu pai disse-me… eu não soube fazer de outra maneira… pois… eu acho que às vezes… é falta de inteligência emocional… e vulnerabilidade… por exemplo… é falta de duas… da pessoa… da pessoa que nos faz passar por isso… ou… é porque… ela não sabe mesmo fazer de outra maneira… e não teve esse processo de crescimento… que são outras gerações… e muitas vezes… da nossa parte… é também essa… falta de compreensão… de que do outro lado… há uma pessoa… para ela ter aquela atitude… por muito que nós consideremos errada… e pode ser errada… mas para ela ter… tem alguma razão… por trás… Sim… e eu acho que… eu acho também… toda a minha relação… que eu tive com a minha família… teve muito… sempre a opinião externa… ou seja… o meu pai tinha o talho da aldeia… é tipo um cabeleireiro… claro… pois… então as pessoas sempre iam comentar tudo… e mesmo que ele quisesse-me aceitar… era quase como… não… isto realmente… estamos a criar uma filha errada… e é… isso quase que foi em causa… a pessoa que eles são… e eu vivi sempre num mundo… não muito de aparências mesmo… por exemplo… eu tinha uma revolta… interior… que eu… imagina… eu perdoo… e compreendo… mas… ainda tenho sempre uma dor… quando penso nisso… que é… por exemplo… eu não me lembro da minha mãe… nunca ter me dado um beijo… sem ser na hora de dar os beijos na missa… e eu lembro-me… que eu chorava… eu chegava a chorar… no meio da missa… e nós até tivemos de deixar de ir para a missa… porque era uma pouca vergonha… começar a chorar… no meio da missa… também… era tudo com base… no que os outros vão pensar… é um sítio pequeno… sim… mas sempre fui muito… e tu dares outros beijos à tua mãe ou não? sabes… imagina… eu já tentei… não é natural… eu quero… mas não é uma coisa natural… sim… e uma coisa que eu notei muito… por exemplo… mesmo quando estava no programa… e essas coisas todas… é que as pessoas que iram muito em cima de mim… não só por eu ser um bocado… diferente… seja o que isso significa… mas também com a relação com a minha mãe… e eu recebo muitos comentários do género… a dizer que eu sou… malagradecida… malagradecida… porque nunca me faltou… eu… eu digo mesmo… nunca me faltou alimento… nunca me faltou nada… mas… e eu… os meus pais trabalham… mas… mas a mim também não… e a quantidade de gente que nos está… deve estar a ouvir… ou a ver… que também nunca faltou alimento… e nunca faltou casa… e nunca faltou boa roupa… e depois falta tudo o resto… sim… e eu acho que as pessoas… são muito fáceis… a tirar o dedo… e imagina… eu quando saí… eu estava mesmo decidida… vou criar uma noção… e assim… mas sinto que as pessoas… vivem mais isto que eu… é como se eu saísse… eu tenho 20 anos… e tenho pessoas… que têm idade para ser meus avós… e têm idade para ser meus pais… e são muito mais velhas… a querer me destruir… ou seja… eu… felizmente… agora… mas tu lidas com isso… eu acho que se calhar… quando começaste a ler esses comentários… tu não devias estar preparada para isso… não… eu quando saí… estava um bocado confusa… foi tudo muito confuso… porque eu já tinha a sensação… que havia alguma coisa… a acontecer cá fora… parecia que não estava certo… as coisas estavam a acontecer lá dentro… e pronto… saí… mas eu estava tão feliz… porque lá dentro… quando estava pensando nas pessoas… que eu gostava… percebi… que aquelas 5 pessoas… que eu gostava realmente… eu gostava mesmo… quando saí… quis-me só estar com elas… ao contrário… quando eu vim para Lisboa… eu estava sempre à procura de ter amigos… então eu estava sempre… cheia de gente… isso era uma procura tipo de… identificação… eu acho que era uma… não… eu acho que era uma procura de aceitação… e de encontrar uma família… sim… porque eu vinha muito para fugir da minha… e eu acho que… as pessoas não aceitam o facto… eu sou uma pessoa que é muito assim… por exemplo… eu agora dito… adoro amendoins… e amanhã eu não gosto da amendoins… e disse… olha… não gosto da amendoins… e acho que as pessoas não estão preparadas para a mudança… eu sei que isto é ridículo… mas as pessoas… não é ridículo… eu acho que tu és sincera… não é… eu acho que as pessoas… isso é a mesma merda que eu dizer… às vezes a malta diz assim… aí anda a beber um copo e eu… não me apetece… e mas porquê eu? não me apetece… cantar em casa… se a mim apeteceu… exato… mas se eu disser… mas se eu disser isto assim… são capazes de levar a mal e começar… ai ganda careta… fogo… pois… agora se eu disser… ah eu não vou porque me dói a cabeça… invento uma merda qualquer… ah então tá bem… então fiquem em casa… pois eu acho que as pessoas não estão abertas para a honestidade… então… o facto de eu… e leva a honestidade como se fosse uma acusação… exatamente… imagina… eu acho que o facto das pessoas… parece que não aceitam o facto de… ok… eu quero ter uma relação com a minha família… com a minha mãe principalmente… mas isso não invalida… que eu tenha tido um passado… que foi de veras… foi uma merda… exatamente… e eu acho que as pessoas… de repente… não se passa um pano… tens de apagar tudo… mesmo… estás a ver… e eu acho que isso aí… mas por acaso eu fiquei um bocado surpreendida… porque eu… eu leio isso… e às vezes… por exemplo… antes de vir para aqui… e tivesse lido aqueles… alguns comentários maus… eu ia estar mais acanhada aqui… se calhar não ia dar tanto a minha opinião… porque é muito aquela coisa… porque as pessoas são muito do género… pessoas como tu… deviam ficar trancadas no quarto… não deviam existir… e tu começas quase que a acreditar… porque é… é uma coisa inconsciente que tu fazes… mas depois… é… eu acho que é um bocado… é por isso que eu também gosto de… o meu reforço sempre foi muito a natureza… e eu… a terapia que eu procurei até… foi o mindfulness… eu comecei a meditar… e coisas desse género… não meditas ou não? sim… imagina… eu acho que agora… nesta mudança… não consigo meditar todos os dias… porque é 5, 10 minutos… sim… mas eu antes… por exemplo… a partir para aí… do décimo ano… como se sabe… eu tinha-me apanhar o autocarro… para as sete horas… e eu acordava todos os dias… às quatro e meia… para meditar… para fazer ioga… para ir ao campo… eu tinha… mas olha… nada disso é errado… não… eu gostava… eu tenho estudantes… mas sabes que as putas das miúdas… também vou… não me deixam dormir… passam a noite ainda de volta da cama… pois… não durmo… imagina… eu por acaso… muitas salve seja… porque a malta a ver isto… e depois ela diz… ai que ele chamou puto… não… pois… e também depende da mãe… não conheço bem a mãe… isso é verdade… então não podes levar de forma pessoal… e tu… tu sentes… tu tens 20 anos… da malta com que tu conviveste… em Lisboa… e… as pessoas todas com que te cruzaste… e que tiveres que criar relações menos boas… tu sentes que há muita malta perdida… sim… e eu… sabes o que é que eu senti mais quando vim para Lisboa… é… eu estava a procurar uma escapitória saudável… e o que eu encontrei muito no meu caminho… era pessoas que estavam… de certa forma… num poço… e queriam te levar com elas… para o poço com elas… ou seja… não eram pessoas que nós encontramos… e dizíamos assim… vamos todos… crescer… enquanto pessoas… vamos todos nos curar… vamos todos… trazer coisas boas… e saudáveis… ser pessoas saudáveis… emocionalmente… a todos os aspectos… e eu por acaso… tive muito contacto… fui com pessoas… parecia que estavam… num poço… às vezes ainda maior que o meu… e elas queriam me levar com elas… era quase tudo… tipo anda para as festas… anda a fumar merdas… não… porque eu… eu tinha muito medo… eu tinha muito medo… eu… eu nunca… por exemplo… eu nunca mandei… drogas… mesmo drogas… sem ser… sim… sim… eu dizia sempre natural… porque eu tinha fobia… imagina… eu desde muito nova tive fobia a certas coisas… tu disseste que te identificaste algumas coisas… comigo… quais é que são as tuas obsessões… as tuas fobias… eu tenho obsessões… com tudo o que seja alimentar… tipo… eu… eu tive uma… eu comecei a ter anorexia no quinto ano… e tive anorexia até o meu décimo primeiro… ou seja… eu… esses anos todos… nunca… mas era por causa da imagem… ou era tipo dos alimentos… que faziam… podiam fazer mal… eu… eu lembro-me que… eu anda… eu comecei a dançar… aos quatro anos… e o espetáculo… nós fazíamos os espetáculos… e as pessoas nunca elogiaram a forma que eu dançava… mas a minha barriga… e… eu também não queria comer a comida da minha mãe… então foi uma compilação das duas coisas… porque eu não queria comer a comida da minha mãe… porque eu sempre… faço as coisas… imagina… se fosse estou a cozinhar para mim… como eu o veste de uma forma positiva… eu ia querer comer a tua comida… mesmo que eu tivesse medo da comida que tu cozinhavas… porque não sabes o que é que levava… não… porque há certos alimentos que eu tenho medo… mas tipo… por exemplo… eu… eu quando… então tive esses anos de anorexia… li tudo sobre todas as dietas possíveis… tipo… arvédica… alcalina… crudivra… aliás… durante muito tempo… eu já pratiquei todas essas… essas dietas… e… lembro-me que… por exemplo… eu fiquei com medo de glúten… mesmo… medo… que eu comia… e já estava a ter reações… por causa do meu próprio medo… mas isso é psicossomática… sim… sim… eu cheguei a ganhar umas bolhas… depois de comer glúten… acredito… quando comecei… eu tenho fobia… eu açúcar… eu era capaz de chorar… por causa do… ter um ataque de ansiedade… não sei o quê… eu sou capaz de não fazer isso à tua frente… chego a casa e começo a ter um ataque de ansiedade… eu… eu… a comida a mim também… já me vai fazendo menos confusão… mas vai-me fazendo… eu não como carne… pois… há… 5, 6 anos… e… por exemplo… uma vez… no… no avião… eu peço a refeição… a refeição vegan… os gajos trazem-me uma espécie de Strogonov… umas tiras… e aquela merda… eu começo a comer aquilo… e eu assim… isto é frango… isto é frango… e começo a ter um ataque de pânico… isto foi uma coisa… isto foi… há meses… e começo a ter um ataque de pânico… porque como se eu pensar… eu estou a comer frango… eu estou a comer frango… eu não posso comer frango… e destrói a tua vida… a paranoia com a comida… porque a comida está em todo lado… as pessoas que querem sair contigo… é… vamos jantar fora… vamos… por exemplo… fritos… eu tenho medo de fritos… imagina… eu agora… depois tenho muitas pessoas da minha família… mas sabes o que é que tens de fazer? como assim? se tens pânico de fritos… sabes o que é que tens de fazer? comer fritos… não… mas imagina… por exemplo… não é em barda agora… estes meus 5 amigos… estes meus 5 amigos… se agora quisermos comer um hambúrguer… eu vou comer um hambúrguer… porque eu penso… há coisas que tu às vezes tens de alimentar o teu corpo… a nível de saúde… e outras vezes já a alma… e foi um bocado isso que eu procurei… mas eu acho que as pessoas não têm noção do quão difícil é ter… problemas com a comida… porque a comida está em todo lado… e isso mudou-me toda a minha infância… eu não tive quase infância… porque tudo era à volta desses problemas… e depois não falavas com os teus pais… ou falavas… não… não… falei porque imagina… a partir do 5º ano… quando eu deixei de comer… eu não queria comer a comida da minha mãe… essas coisas todas… a minha mãe panicou… porque eu acho… eu não tenho… mas eles notaram… não foi uma coisa que tu disseste… eu não consigo comer porque tenho medo… não… eu simplesmente não comia… eu lembro que a minha refeição… eu estava à mesa… e eles diziam que tinha que comer… depois eram muitos berros… era berros por do lado… era um ambiente muito agressivo… no fundo… e eu lembro que eu queria comer 3 grãos de arroz… eu contava 3 grãos de arroz… e já chorava porque achava muito… eu comia mesmo… eu lembro-me que em um mês… eu tinha emagrecido tipo… sei lá… 15 quilos… eu deixei mesmo… foi uma coisa de um dia para o outro… eu um dia tinha comido normal… e do outro dia já não queria comer… e depois eu acho que foi… um… eu acho que há vários… vários motivos… depois eu também fui fazer… uma coisa que era de… hipnoterapia… e descobri que foi um bocado… um grito… para a relação dos meus pais… de género… eu vou deixar de comer… como revolta… sim… da vossa relação… sim… porque eu lembro que quando era mais nova… eu falava muito com a minha irmã… mas isso é isso… é… lá está… na altura… tu não tens… nós somos pequenos… não temos inteligência emocional… para dizer aquilo que sentimos… ou… e as coisas têm um impacto… e elas têm que se manifestar de alguma maneira… pois… e eu acho que isso foi muito… e depois também foi… o facto das pessoas… eu esforçava-me tanto… imagina… eu fiz teatro… eu andava a noite de leite… eu fiz muita rapididade… e as pessoas só ligavam ao teu corpo… à minha barriga… é porque eu desde nova… tive… uma barriga mais ou menos definida… e eu não… não treinava… era só assim… as pessoas diziam assim… ah… quem deram ter uma barriga… pois as guardas da aldeia… as guardas da aldeia… eu olhava o barriga… eu só achava que só gostavam da minha barriga… então tinha de manter… eu lembro que todos os dias… mas isto é mesmo verdade… desde o quinto ano… eu ia todos os dias fazer um body check ao espelho… e tinha de beber todas as minhas costelas… para eu estar feliz… se não tivesse… no dia assim eu tinha de comer ainda menos… já viste… o que faz a cabeça… porque… sim… a nossa cabeça é o nosso pior… e sabes… por isso é que… é muito engraçado o que tu estavas a dizer… a história da… de tu alimentares a alma… porque… nós também não temos tradição de comer açúcar em casa… mas eu por ser obsessivo… às vezes… eu obrigo as minhas… não é obrigar… mas… eu deixo-as comer açúcar… mesmo quando elas dizem… ai… mas isto tem açúcar… porque elas têm essa consciência… ok… mas eu digo… mas está a apetecer… ela está… então coma… pois… para não passar… não faz mal… não faz mal… não tenhas esse medo… se está a apetecer… se é algo que te apetece… come… e depois há conversas… às vezes por causa da moda… ou seja… fui na escola… infelizmente… do gordo ou do magro… e eu digo… olha… eu tenho… eu sou magro… mas sempre gozaram comigo por ser magro… isto de ser… hoje em dia… ser gordo… é uma questão… ou magra… é uma questão de saúde… não é uma questão de beleza… há mulheres e homens lindíssimos… que são mais fortes… há mulheres e homens lindíssimos… que são um bocadinho mais magros… quando isso começa a prejudicar a tua saúde… é que é mau… seja para um lado ou para o outro… não tem a ver com isso… e eu acho que agora… vivemos numa… numa fase mesmo difícil de ser… principalmente do adolescente… porque eu acho que as pessoas… deixaram de procurar ser… evoluir enquanto pessoa… intelectual… enquanto… emocional… tudo… e agora parece que é só o foco no físico… eu ainda no outro dia estava… eu lembro que estava com duas crianças… mas o quê… andavam para ir no terceiro ano… e elas estavam a perguntar… mas normalíssimas… e para além de que… eu acho que o importante é estar saudável… e às vezes o saudável de algumas pessoas… é ser mais fortesinho… e as pessoas associam… sim… associam o gordo ao não saudável… associam o gordo a um insulto… que não devia ser… parece que agora… temos de ser todos de uma maneira… senão não és bonito… mas isso tem muito a ver com os nossos pais também… sim… porque os nossos pais… antigamente… eles também… diziam as coisas sem pensar na influência que isso tinha… ainda no outro dia… por exemplo, dizerem-te isso da barriga… as pessoas não o faziam por mal… percebes? sim… é tal coisa… as pessoas não sabem fazer de outra maneira… faz parte delas… mas não têm consciência da influência que isso pode ter… eu acho que nós estamos muito numa altura em que vivemos mais daquilo que nós parecemos ser… do que aquilo que somos… ou seja, do nosso físico… do que daquilo que nós somos interiormente… que devia ser ao contrário… e eu lembro-me quando eu era… eu era completamente anorética… eu lembro-me que tive de deixar de fazer surf… que eu não aguento… eu estava em cima da prancha e caí… eu caí… e não partiste os ossos todos… eu lembro-me que estava a ir a andar… levantei, acordei… e os meus órgãos estavam a deixar de funcionar… e eu deixei de respirar e tudo… como é que recuperaste disso? sei lá… terapia? sim… mas fui muitos anos… eu andei sempre neste loop… sempre… e depois desse loop passei para compulsões alimentares… e depois eu… mas compulsões alimentares… quando eu vim para Lisboa… eu lembro-me que o meu maior medo… porque eu vim para Lisboa… ainda com compulsões alimentares na minha casa… que é… a meio da noite… eu ia à cozinha… e comia tudo… mas quando eu digo tudo… era… 3kg de grão de bico… não estás mesmo a perceber… é mesmo grave… estou-me a rir… porque imagino os gases… que isso deve fazer… não… é mesmo grave… tipo… lá estás de grão de bico… tu não consegues deixar de comida lá… e as pessoas não compreendem… o quanto… dor… e se causa para alguém que tem medo de comida… não conseguiste controlar o teu corpo… e comeste tudo… e quando eu vim para Lisboa… é engraçado… porque… eu não sei se a anorexia e a bulimia… são um transtorno de ansiedade… ligado a… eu acho que… não tenho bem a certeza… eu acho que… a mim… eu também não… mas é que… eu sei que em termos de psicologia… pode ser… não tenho bem a certeza se inclui nesse… nesse quadro… mas… tem a ver tudo com o controle… sim… contigo com o medo… e mesmo a cena do ser obsessivo ou compulsivo… eu… é o controle… é o nós termos medo de perder o controle da nossa vida… exatamente… eu acho que… e então criamos uma noção falsa de controle… e eu… eu… por exemplo… eu quando vim para Lisboa era a tal história… a primeira casa que eu vim… eram dois estudantes… e nós estávamos mesmo muito bem… tipo… eles gostavam muito de mim e assim… e eu lembro-me que comecei a ter compulsões alimentares na minha casa… nessa casa… porque comecei a ficar… sei lá… eu achava que enquanto eu estava em Lisboa ia chegar aqui… ia ter tipo… trabalho… tudo… sempre trabalhava a dizer… ah… se tu fosses para a cidade… sim… se tu fosse para outro país… ia ser uma coisa… em que ia ser muito… as pessoas iam pegar logo em ti… e eu pensei… ok… vou para Lisboa… eu inscrevi-me na faculdade… já sabia que não tinha média… para a faculdade… de Lisboa… porque a média era tipo 18… para o curso que eu queria… a minha média era tipo 14… sim… então eu escrevi-me e disse… encontrei um quarto que era muito barato para Lisboa… era 200… a 500 metros da faculdade… tendo em conta em Lisboa… era muito barato… sendo que era grande… e… e eu disse ao meu pai… ah… este quarto país… se escutar logo… é melhor eu ir antes de sair os resultados… porque eu sabia que não ia entrar… e o meu plano era… eu vou para Lisboa… ah… saio de resultados… não entro… vou fazer outras cheiras… vou ganhar dinheiro… e vou dizer tipo… olha… só foi… eu achava mesmo que ia ser assim… mas… claro que não foi… mas pronto… eu vim… e comecei a ter compulsões alimentares… o pior é quando… tu comes a comida dos teus colegas de casa… porque não consegues controlar… e como é que tu vais explicar a alguém… que tiveste uma compulsão alimentar… e comeste-lhes a comida da semana toda… estás a perceber… tipo… eu saí… tipo… era mesmo… depois fui… mudei de casa… essa também estava a ser assaltada… porque eu achei que eles eram estudantes… e eles não tinham que levar com os meus problemas… estás a perceber… e tu partilhavas isso com alguém… ou guardavas tudo para ti… tinhas esses amigos com quem falavas… não ias ao psicólogo nessa altura… provavelmente… não… eu não… eu acho que pois… sempre foi a coisa de… eu guardava sempre tudo muito para mim… mesmo aos psicólogos… eu não falava… tu achavas que isso era… uma coisa só tua… achavas que não havia mais ninguém assim no mundo… não… imagina… eu lembro que… quando morava com os meus pais… eu tinha ataques de ansiedade… mas mesmo muito graves… eu lembro que… eu tinha ataques de ansiedade… que eu caía… começava o meu corpo todo a tremer… ataques de pânico… sim… eu começava a tremer… lembro-me que ficava sem ar… e depois no final ainda tinha meia hora… para recuperar… a força do meu corpo… para me levantar… mas era mesmo grave… tipo… eu lembro-me que o meu pai chegava… e dizia… eu estava melhor preso… que estar a aturar… tipo… ele não conseguia lidar com aquilo… isso é uma grande merda… e eu lembro-me que caía… e o meu corpo começava a tremer tanto… na cama… que eu caía abaixo da cama… e eu achava… como eu não tinha… imagina… vida social necessariamente… eu achava que… ou toda a gente é assim… ou eu sou maluca… ou eu sou maluca… não… eu cheguei a achar que era autista… porque imagina… não… eu acreditarei… a minha família… é verdade… eu cheguei a ser internada… para ver se tinham problemas… eu… tipo… viram se eu tinha esquizofrenia… autismo… qualquer coisa… e eu de veras… houve uns tempos… que eu achava que era autista… porque… eu tinha ataques de pânico… tão graves… não é… eu não sei se é possível ou não… mas eu acho que os autistas… não têm noção de que são autistas… pois… pois… mas eu cheguei a ver séries… atípicas ali… para ver se eu era parecida… porque depois eu era tipo… tinha essas obsessões… que era… eu se gostasse de uma coisa… eu dizia… gosto de alimentação… eu escrevia um livro… condicionar-te todas as alimentações possíveis… se eu dissesse… agora estou com uma panca sobre plantas… eu escrevia um livro sobre todas as plantas que existem no mundo… e então eu tinha essas pancas constantes… e depois refugiava-me… ia para o meio do mato… e ficava lá… a tipo… pedir ajuda… há já árvores… e não sei quê… então as pessoas achavam que eu era maluca… estás a ver… e eu… como… imagina… é curioso… porque é isso… é falta… tu não tinhas ninguém… eu… tinha as minhas cenas… eu tinha as minhas obsessões… e… e… também como não partilhava com ninguém… eu achava que era… tipo… eu sentia que era o único que era assim… estás a perceber? e que era mesmo um problema meu… e depois… e só quando comecei a partilhar a minha história… é que eu comecei a perceber… peraí… há mais malta comum… e depois houve tipo umas… imagina… eu andava muito bem com os meus primos… e depois com a idade… foi tipo de género… eu comecei… por exemplo… eu nunca celebrava o Natal com a minha família… porque eu não conseguia estar em família… eu nunca celebrei os meus anos… por exemplo… eu lembro… os meus 18 anos… eu estava nas Caldas da Rainha… nesse ano… porque foi a tal… quando eu tive de ir para a faculdade… que era cerâmica industrial… e eu achava que ia aprender a fazer esculturas… e coisas… mas afinal… estávamos a fazer rampas de berlinhos… então… eu nos intervalos… roubava barro… rampas de berlinhos… sim… de 8 por 8 centímetros… não era nada criativo… era super… era ridículo aquilo… imagina… eu queria fazer uma panela… e eu apresentei o projeto… na primeira semana… e aquilo era um projeto… que tu tinhas de apresentar em 3 meses… mas eu já tinha adiantado… então eu queria começar a fazer panela… então eu tinha de esperar os 3 meses… para começar a fazer panela… para mim nada fazia sentido… estás a ver… então… o que é que eu fiz… eu nos intervalos… roubava barro… dos professores… fiz louça… e desisti do curso… e voltei… e quem é que ficou com essa louça… nessa louça que tu fazes? algumas cheguei a vender… outras fiz um giveaway… lá quando comecei a ter seguidores… de uma loucinha que eu tinha feito com duas… e plano… mas aquilo estava giro… estás a ver… só que pronto… não fazia sentido para mim… e depois uma coisa que eu não tenho muito na faculdade… é que era… as pessoas até gostavam muito de mim… e queriam… mas por exemplo… eu não conseguia ir a festas… porque tinha medo… eu não conseguia ir a jantares… porque os adolescentes comem muito mal… e é só fritos… e eu gosto de comidas… nessa altura não fazem… que eu queria ser alcalina… sabes… eu estive a gravar há pouco tempo… um programa nos Estados Unidos… e para mim foi horrível… porque eu ia com 5 gajos… e aqueles cabrões só comem carne… e só comem porcaria… Estados Unidos… estás a ver só hambúrgueres… e Kentucky Fried Chicken… e eu… eu andava sempre no Google… lá à procura… tipo de um restaurante vegan… ou de uma cena… e era… entrava… não entrava em pânico… mas era o desespero… porque não conseguia… era muito difícil… pois… é que eu acho que as pessoas não têm… não era de encontrar… eu encontrava… mas o difícil era convencê-los… a ir lá… a levarem-me lá… nem que fosse só… pá… deixa-me ir buscar a minha comida… e eu voltei com vocês… e depois é um… as pessoas não têm noção do Estrela… que é mentalmente… eu estou a ir a um sítio… e já estou a pensar… os restaurantes a ver… as opções… porque já sei que as pessoas não vão querer ir lá… eu já estou a fazer um plano de como é que vou conseguir comer uma comida que seja minimamente raro… mas como é que tu agora lidas com isso? continuas nesse stress? não… nessas… ir a festas… essas coisas todas de ir a festas… alimentação… olha… os teus medos… como é que tu estás a lidar com isso? por acaso os amigos que eu tenho ao meu redor são muito… eles primeiro são mais velhos que eu então tenho já alguma inteligência emocional que infelizmente… as pessoas… não tenho muitas pessoas da minha idade porque… as pessoas que eu cruzei da minha idade normalmente não têm muita inteligência emocional isto não é por mal nem é… se calhar estou a generalizar… não faço… é só que é… é uma coisa que às vezes… é que há mais pessoas como tu… e há muitos adultos… pessoas muito mais velhas que também não têm inteligência emocional nenhuma… exatamente… era isso… mas… mas eles são todos… muito também… procuram todos… ser mais saudáveis… eu acho que ele também trouxe um bocado disso para a vida deles… mas… eles… por natureza querem ser mais saudáveis… também estão muito mais ligados à espiritualidade… e assim… o que… para mim é uma mais-valia… porque… de certa forma parece que estamos todos a procurar ser mais saudáveis… mas… às vezes também nos apetece ser mais… junkie… estás a ver… às vezes apetece nos jabardar um bocado… às vezes apetece… claro… e nós fazemos isso… mas em coletiva… então parece que… não te sentes mal… porque sabes que no dia a seguir é outro dia e… e sabes que tiveste um momento bom com aquelas pessoas… agora… quanto a sair à noite… eu nunca… eu… eu… ainda não fui mesmo… acho que só fui para aí uma vez ou duas a discoteca… e saí… ainda… passado 10 minutos… porque eu genuinamente não gosto do ambiente… sabes aquele ambiente tipo… vamos para aqui… e parece que é… todas as pessoas… parece que estás no meio de mortos vivos… é muito o ambiente… vamos todos nos comerem… e assim… está tudo tranquilo… está tudo tranquilo… mas não é para ti… eu não me identifico… mas por exemplo… eu gosto mesmo de música… e eu… às vezes nós saímos… mas é mais tipo um barzinho… ou um desenhamento de pessoas… e tem… é tipo entre amigos… e tem mais pessoas que nós conhecemos… e é uma coisa mais… mais soft… mais soft… e às vezes… comer fora e assim… tudo isso… mas é engraçado… porque a tua imagem acaba por não jogar com isso… pois… as pessoas acham que eu… olha para ti… que anda maluca… uh… é… bora para a Reis… e eu já fui… eu já fui a Reis… como é que chama aquele festival… Bum… o Bum… bora para a Luma… mas… olha esse aí nunca fui… mas eu tinha até curiosidade… se verão estive em comunidades… mas eu fui muito com aquele intuito de… de cura… quero fugir… não… quero fugir da cidade… neste momento eu faço tudo… qualquer coisa… para não estar lá… para encontrar o sentido da vida… então… cheguei lá e… foi muito de… ok… se as pessoas… havia pessoas limpas… mas se havia pessoas… eu… drogas não queria tomar… porque tinha medo de químicos… renominamente tenho medo de químicos… sim… nem era uma coisa de… porque… maior parte dos meus artistas dos anos 70… morreram com químicos… mas eu também… o máximo que eu fiz foi fumar… e chamou… nem sequer era erva… era chamou… não sabes o que é chamou? não… estou a ver… o que é isso? sabes o que é chamou? o que é isso? pollen? não… é antes do pollen… ai meu Deus… pá… chamou era uma coisa que havia nos anos 80… que era tipo uma pasta de… de… seria uma pasta de erva… pá… e aquilo vendia-se assim… uns blocos… e mesmo… e era o que a gente fumava… mas eu fumei duas ou três vezes… e não fumei mais por medo também… nem cocaínas nem essas merdas… ah isso é muito… sabes que eu vim para Lisboa e eu não sabia o que era cocaína… eu nunca… eu não sabia… então imagina… quando eu vim morar para aquela casa… estávamos casualmente no jantar… isto foi mesmo real… e eu estava super feliz porque… e eles eram super tranquilos… parecia uma casa super tranquila… e de repente… e eles deixavam pintar nas paredes e tudo… e eu… é uma família… só que… e realmente eram pessoas boas… não eram más… só que estavam… era tal coisa de… havia muitos equilíbrios emocionais… e eu lembro que estava casualmente numa mesa… e chegaram-me coca à minha frente… e eu… tipo… o que é isto? eu não sabia o que era… não… eu conseguia associar porque ouvia eles a falar… mas sabes aquela coisa de… uau… de repente… a minha realidade é tipo… eu estar a jantar… e pessoas estarem a chorar… num dia da semana casualmente… é que nem era fim de semana… mesmo assim… já me aconteceu também… sim… e é estranho… a sensação é estranha… é… é… não é? é… porque… não sei… e vejo a pessoa a transformar-se do estado sóbrio… para de repente… e o sóbrio normalmente deles até é bastante tipo… triste… sabes… é uma coisa muito… mas por isso é que o fazem… e de repente estão na coca e estão tipo… adoram… e eles chegaram a estar… pessoas lá naquela casa na coca… e eles virem para a minha beira ver os meus brincos e não sei o que… e dizerem mesmo… tu és… tipo… tu és um… tu pareces um refúgio… porque eles veem em mim muito um refúgio… então foi muito pesado emocionalmente também para mim lidar… porque eram muito mais velhos que eu também… isso é um bocado… é triste… sim… e eu vi… e eu fiquei muito triste com todo o percurso… no fundo que eu fiz este verão… porque… eu estava genuinamente feliz… foi a melhor viagem da minha vida… eu achava que tinha encontrado o sentido da minha vida… mas nunca foi sóbria… de certa forma… eu sei que era cogumelos… mas… lá está… e eu tomava todos os dias cogumelos… eu cheguei a tomar 9 gramas de cogumelos… eu não sei… a média… é 2… eu também não sou capaz de cogumelos nem nada disso… por medo… pois… eu cheguei… eu lembro-me que estava numa tripa em que eu… estava no tempo da Virgem Maria… nós conseguíamos contactar… tipo… coisas… mas aquilo era uma moca um bocado coletiva… estás a ver… então… tu não conseguias perceber se era… se dava para sair ou não… ou se tinhas realmente entrado num mundo paralelo… então… agora… por um lado foi importante… porque… aprendi mesmo muito com isso… eu lembro-me que… no final de um festival… fui a pé… com dois desconhecidos… que não conhecia lá nenhum… um chamá… descalços… dois dias seguidos… até… para a casa de um desses… que nem sequer falava português… que era uma serra… no meio de nada… ele morava sozinho naquela serra… e fomos descalços pela estrada nacional… tipo… foi uma coisa mesmo… louca… eu tenho… tipo… podia ter sido perigoso… sim… no meio disso tudo… eu tive mesmo sorte… mas… ao mesmo tempo… depois de voltar para Lisboa… eu lembro que voltei para Lisboa… eu andei um mês… em Lisboa descalça… não calçava os meus sapatos… porque dizia que… tínhamos de fazer uma revolução… que o mundo não era assim… que… porque é que as pessoas vivem assim… porque é que nós somos assim… porque é que não somos todos unidos… e… tripe… e não conseguia sair… e… mas ainda tomavas… não… imagina… depois demorei… imagina… quando vim para Lisboa… demorou a limpar… porque depois já estava muito bem… as pessoas gostavam todas muito de mim… lá na comunidade… então… era quase… eu não comprava… eu nunca… eu dizia sempre… eu vou ter… mas nunca vou gastar dinheiro com isto… mesmo erba… primeiro… eu quando fumava erba… era… acho que as pessoas são muito julgadoras… quando falas abertamente destes assuntos… sim… mas há muitos adolescentes nisto… que os pais nem sabem… e se houvesse mais abertura… se calhar… se os meus pais se calhar tivessem-me partilhado mais coisas deste género comigo… se as minhas filhas… eu acho que… pode chegar à altura… que elas… ainda por cima nós vivemos num sítio também muito free… na zona de Mafra e Iriçera… live to the surf… não sei o quê… malta muito descontraída… elas vão contactar com esse mundo… e eu prefiro que me digam… não… a mim por acaso foi muito tarde… eu já tinha 20 anos… e foi mesmo porque eu estava com um pensamento em Lisboa… já há muito… eu voltei a ter pensamentos suicidas… que foi uma coisa que eu tive desde muito cedo… e eu estava do género… já que eu estou assim… eu sei que se continuar aqui… vou se calhar acabar por me matar… mas eu digo isto de uma forma fria… porque foi uma realidade… sempre muito… desde muito cedo… eu sabia que ia acabar por me matar… ou seja… ao menos… vou dar-me mais uma chance… e nem que tenha… de experimentar uma coisa que seja natural… se aquilo fizer sentido… eu vou experimentar… porque… pior que isto… não posso estar… não posso estar… mas… o engraçado é que tu andaste sempre à procura de respostas… pois… e se calhar os teus amigos… esses amigos com quem tu viveste… não andavam à procura de respostas… estavam só na… sim… naquele sítio… e acho que é muito… Lisboa encontras um bocado… e tu viste muita malta da tua idade assim também… sem estar… sem estar à procura de respostas… sim… só… nesse sítio que… esses que tu dizes… queriam levar-me também para o… sim… e acho que às vezes… acho que às vezes… as pessoas viam-me de uma forma tão inocente… de certa forma… porque… no fundo eu sei… se há coisa que eu sei… é que não tenho… podem dizer o que quiserem… e eu sou uma pessoa que às vezes… vou a baixar os comentários… mas se há coisa que eu… não vou levar a mal… porque não me identifico… é que eu tenho a maldade… eu genuinamente… não quero ver as pessoas mal… então era quase como se fosse… eu vinha também da aldeia… não tinha contacto com estas realidades… era quase como se fosse inocente… não sabia… as pessoas viam-me muito como uma suga de energia… eu cheguei a… a dar dinheiro… imagina… eu fazia uma parceria… e não tinha quase dinheiro… estás a ver… tipo… não é… ao contrário… eu demorei muito tempo… até conseguir fazer algumas parcerias… e agora é que estou a estabelecer… porque depois dessa fase… nas comunidades… eu baixei muito nas redes sociais… eu tive pessoas a ameaçar-me de porrada e tudo… porque… eu fazia perguntas nas redes sociais… eu publicava fotos lá nas comunidades… a perguntar porque é que éramos assim… eu… estava naquela moca… e as pessoas não aceitam que eu realmente errei… e é ok… tipo… depois… eu acho que… sim… é uma maneira de dizer… eu acho que… é isso que eu estava a dizer… tu estás num processo de… aprendizagem… aprendizagem… o que eu acho bom… é tu não ficares nesses sítios… nesses sítios maus… ou seja… no fundo aquilo era um escape… eu imaginava… e tu entenderes isso… entenderes que são escape… entender que as drogas são um escape… as tuas questões da alimentação… é uma… é uma coisa de controle… é um escape… não é bem um escape… mas é um… é uma questão emocional… estás a perceber que tu… pois… e percebeses que tens um problema… que tens coisas a resolver… eu acho que isso é muito importante… pois… sim… isso… eu ia agora dizer uma coisa… mas esqueci… eu tenho este momento… mas pronto… foi uma altura assim toda… a diferença é que a mim sempre foi muito público… estás a perceber… então eu sempre lidei com muitas… muitas críticas… de certa forma… então não foi… eu sempre a minha vida nunca tive… aquele momento em que era muito… imagina… eu quando nasci fui criticada pelas pessoas da minha aldeia… agora as pessoas da minha aldeia se calhar gostam de mim… depois de terem visto na televisão… que foi uma coisa também um bocado estranha… não… isso tem a ver exatamente com aquilo que estavas a dizer… com as aparências… mas é mesmo… foi de repente… porque se tu não fosses conhecida… se tu continuasse a ser só tu… se continuasse a ser a maluca e a bruxa… mas imagina… uma coisa que eu percebi agora… que eu também gostava de ter percebido antes… é que… por exemplo… agora que eu tenho os meus amigos… que eu realmente… juro-te… estes amigos que eu tenho… são mesmo o meu… eu não me refugio neles… porque eu tento encontrar esse equilíbrio por mim… mas eles são o extra que eu precisava para a minha vida… sabes… e eu consigo alcançar o status com eles… sem nada… que alcançava com os cogumelos e tudo naquela… e eu só estava mesmo era… sugada… e… e não tinha luz… sabes… e agora… se tu tiveres bem e rodeado das pessoas certas… tu não precisas mesmo dessas coisas… mas é engraçado que se tu falares isto com a malta da tua idade… há muitos que não vão entender… sim… e como é que tu te sentes quando eles não entendem… ou quando gozam contigo… de certeza que há malta a gozar contigo… por acaso uma coisa que eu noto… é que às vezes até as pessoas que gozam comigo… ou são pessoas que são parecidas comigo… nem que seja só fisicamente… porque se tu criticas uma pessoa que é fisicamente parecida contigo… não é nada parecido contigo… a nível interior… porque se calhar está mesmo mal com ela própria… porque eu acho que em Portugal é muito difícil… e eu não estou a dizer que tenho sucesso… mas eu gostava de ter sucesso… e tento… agora estou a tentar… por exemplo… pensar em formas de… investir em mim… nem que seja… eu não quero ser a maior… nem quero ser… eu nunca calcarei ninguém para chegar a nenhum lado… nem quero ser rica… eu só quero ter uma forma financeira… tipo… estabilidade financeira… e estar com os meus amigos… e poder ir de vez em quando… comer com eles… ir para a natureza… ir de férias às vezes… e está tudo bem… estás a ver… mas eu acho que… pessoas da minha idade… são… é muito triste ser isso… mas pessoas como eu… que se vestem como eu… e assim… foi uma coisa que eu ouvi muito tempo… acabam… por exemplo… em empregos que se calhar não querem… porque é muito difícil em Portugal… eu sei que isto é ridículo… e parece que… mas tipo o quê? sei lá… eu tenho amigos meus… que ou tiveram de sair… e pessoas como eu… têm de sair de Portugal… para ter sucesso no que eles querem… porque são muito julgados… ou então… acabam em caixas de supermercado… e assim… e não tem mal nenhum… porque nós precisámos dessas pessoas… claro… mas não se tornam realizados enquanto… sim… tu podes ser caixa de supermercado… e está realizado… sim… isso é o que eu digo… eu digo às miúdas… às minhas filhas… eu estou-me a cagar para aquilo que vocês sejam… não quero que vocês… gastem dinheiro em psicólogos… pois… só quero que elas sejam felizes… não é que sejam felizes… se caixa… se caixa à vontade… se isto faz bem… e eu tenho muito isso… que é… muitas pessoas… assim… parecidas até comigo… ou seja… aqueles que são chamados de… alternos… 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 sim… é um bocado… ridícula… mas atenção… eu tenho muitas pessoas… que gozam comigo… até são muito essas pessoas… que supostamente… deviam compreender como é que é ser julgado pela… pela sociedade… e depois claro… também tenho… pessoas se calhar mais velhas… e assim… mas às vezes eu acho… que as pessoas que agora me conhecem… essencialmente… percebem mesmo… que não faz sentido… julgares as pessoas pelas aparências… porque para mim… é a tal coisa que eu digo… as outras pessoas é que são diferentes… para mim… isto é… eu nem penso no que vou vestir… não penso na forma… é muito engraçado… isso é uma coisa que nasceu contigo… pois é… se pudesse… era uma instalação artística todos os dias… se pudesse… era todos os dias… porque não… mas já és um bocado… por isso… agora estou… eu às vezes… acho que… às vezes… apetece-me estar mais… por exemplo… mais simples… porque às vezes… cansa fazer apenteados todos… e as pessoas não têm noção… mas é difícil… e depois puxar pela imaginação… e se eu preciso… eu fico uma semana… interesse em fazer isso… se eu de repente… tiver um dia mais simples… eu vou repulsar… as pessoas dizem… o que eu quiser todos os dias… que me apetece… tipo… acho que as pessoas não aceitam que… tu podes ser o que tu quiseres todos os dias… pois porque… ainda há muito essa ideia… se tu és isto… ou isto é uma fuga… sim… ou uma personagem… eu ouço muito… ainda… ainda no outro dia… quando eu estava no programa… estavam a comentar em mim… não sei o quê… a dizer que eu era uma personagem… mas… para mim… uma personagem… eu… analisando a minha vida toda… a minha família… os meus pais… por exemplo… são mais personagens que eu… e eles são normais… normais… são personagens de novela… sim… são personagens porque… e eles só precisam… estão muito tristes dentro… e parecem tão felizes… eu ao menos… quando estou triste… mostro que estou triste… eu acho que ser personagem… tem a ver com aquilo que tu escondes… e tem a ver com aquilo que tu interpretas… é quase um teatro… e eu… se há coisa que não faço é teatro… porque eu… todas as fases da minha vida… até são… eu mostro… muito… de forma transparente… essas fases da minha vida… ou seja… quando eu estou mal… as pessoas sabem que eu estou mal… e eu não consigo dizer que estou bem… quando eu estou bem… eu estou bem… e isso… não faz de mim uma personagem… isso baralha as pessoas… pois… eu acho que sim… porque as pessoas não estão habituadas… eu achei muito bonito… uma coisa que tu disseste… não sei onde… mas para mim fez todo o sentido… que tu… quando me perguntaram se tinhas namorada… ou se tinhas namorada… ou se já tinhas namorada… essa pergunta é… é toda hora… mas o que eu achei bonito… tu dizes… eu gosto de pessoas… sim… e gosto de coisas… e gosto… é… tu gosta… uma pessoa gosta… porque é que tem que gostar… eu lembro que… imagina… eu lembro que… tu gostas de ovelhas… não quer dizer que vais comer uma ovelha… e não é da forma… sim… mas olha… essa pergunta por acaso… foi uma pergunta muito criativa… porque imagina… como eu nunca tinha tido um namorado… e as minhas primas já tinham… a minha irmã já tinha não sei o que… és lésbica… sim… era logo lésbica… e era um problema… só por eu não ter… eu lembro-me… isto… isto foi mesmo… a minha mãe ouvia muito as minhas conversas… eu não tive a chave de casa… nunca… nunca tive… a minha mãe tirou-me… então eu nunca tive privacidade… as minhas coisas eram… lia tudo… os meus diários… tudo… e eu lembro que ela põe-se atrás para ouvir as minhas conversas… e houve um dia que eu estava em chamada com uma amiga… e eu lembro que estava a falar baixinho… porque já achava… eu tinha sempre esse síndrome… que achava que a minha mãe estava sempre atrás… e de veras estava… às vezes eram três da manhã… e se eu precisava estava… se ouvisse-me a falar… ela não estava a se ouvir… e eu lembro-me de estar em chamada e dizer assim… eu vou esperar que a minha mãe vá para o talho… o meu pai vá para o talho… era o sábado… que era o dia de mais trabalho… eu tento apanhar o autocarro das três… sem ninguém ver… saio tipo pela janela do lado… os meus avós não me veem… apanho o autocarro e venho mais cedo… e assim ninguém sabe… e vou estar contigo uma tarde… que eu queria… e a minha mãe achou que… ouviu a conversa… estava de veras atrás… e achava que eu era… era uma namorada… era uma namorada… porque eu ia ter com uma amiga às escondidas… porque eu não podia sair com as minhas amigas… não é? e… lembro-me desse dia… ela trancou-me em casa… para eu não ir… pelo medo de ser uma namorada… e… para além… de que as minhas amigas… sim… e sempre foi uma coisa que eu ouvi… e por exemplo… a orientação… eu nunca tive ninguém… porque eu acho que nem estava… tive sempre muitos problemas comigo… por exemplo… eu sou uma pessoa… primeiro queres te resolver a ti… em vez de estás com outra pessoa… exatamente… e uma coisa que eu nunca me questionei… nunca fez sentido para mim… foi orientações sexuais… e quando te apetecer… até assim… se for com um homem ou com uma mulher… logo se vê… e por acaso… isso foi uma coisa que nunca fez sentido para mim… e as pessoas têm sempre de dar nomes a tudo… e acho que isso é muito cansativo… por exemplo… nem o teu… já reparaste nem o teu nome tu escolheste… tu chamas… pronto… chamas-te raminhos… mas não foste tu que deste o teu nome… tu… tu nasces… e as pessoas já criam toda uma coisa sobre ti… eu até tenho uma coisa pior… que é… antes de eu nascer eu tinha um irmão… o meu irmão morreu com 15 anos… ok… nós somos três… o meu irmão morreu com 15 anos… era deficiente profundo… e… e… ele morreu e passado uns meses nasceu… nasci eu… ok… não sei… não sei… mas eu chamo-me António José… Baião Caramba… Baião Caramba… Baião Caramba… é lá… Baião Caramba… raminhos… António José Baião Caramba… raminhos… sabes como é que se chamava o meu irmão? igual… iiii… os meus pais deram-me o nome do meu irmão… uau… isso é toda uma… pois… é que é isso que eu noto… as pessoas criam… esta malta aqui tem uma campa com o seu nome… ah… pois é… iiii… mas por acaso é uma coisa que eu noto muito… é que as pessoas… tu estás a nascer… e às vezes eu acho que as pessoas têm filhos… a… a tentar criar aquilo que elas queriam ser e não puderam ser… era isso que eu estava a pensar quando tu estavas a falar da tua mãe… de te fechar e te escutar… é medo… é medo… e ela tem o cabelo por aqui… e eu lembro que eu não podia ter o cabelo abaixo dos homens também… por exemplo a minha mãe era fisioterapeuta… e deixou de ser para trabalhar… ela era fisioterapeuta na cidade… e passou… quando casou com o meu pai… deixou de ser… e passou a trabalhar para o talho… do meu pai… e lembro que a minha irmã… na altura de escolher o curso… ela queria… seguir design model… seja artes… e foi para a fisioterapia… mas foi por opção dela… pois… estás a ver… é tipo… eu acho que também… eu tive… levei com mais isso… porque… eu não me deixei… de certa forma… formatar muito por eles… cumprir os sonhos do… que eles não cumpriram… pois… eu acho que foi muito isso… mas eu acho que… é engraçado… porque eu acho que os pais fazem isso… estão a fazer… não estão a fazer bem… mas não estão a laçar… não estão a fazer por mal… por mal… não… é medo que… é medo que tu te percas… é medo que tu te percas… é medo que tu te percas no caminho… mas eu já estava perdida… esse é… imaginei… eu mais perdida que aquilo… não podia estar… isso é que é o estranho… é o… imaginei… eu tentava ter conversas com a minha mãe… imagina… eu lembro-me que às vezes estava a ter crises… e eles perguntam… a mim o meu pai perguntava… dizia… não penso nisso… como é que isto é possível… porque é que estás assim… não te falta comida… não te falta nada… o que é que se passa… e eu lembro-me que cheguei a ver dias… em que eu ficava dias sem falar nada… e na minha cabeça… eu só perguntava… como é que é possível… depois de tudo… desde sempre… tudo o que se passa aqui… neste meio… nesta casa… como é que ainda perguntam… o porquê… de tu… sabes… sei… de tu… teres aquilo… sabes quando tu… se uma pessoa não tem capacidade… eu pensava mesmo… se ele não tem capacidade… para perceber… o porquê… de eu estar… tão deprimida… é porque não conseguem ver isto como um erro… mesmo… porque para mim era óbvio… era mesmo aquela coisa de… isto é óbvio… que é tóxico… isto é óbvio… que não é saudável… o que é que tu terias feito diferente… olha… eu sinceramente… eu acho que… agora… que tenho consciência… diria… ah… teria sido mais… não é… mais paciente… tentar compreender mais o lado deles… porque eu sei que eles tiveram um passado muito difícil… teria sido… vais a ver… eu diria isto tudo… mas eu sei que não faria nada diferente… claro… porque na hora nunca se faz nada diferente… na hora tu fazes aquilo que consegues fazer… pois… pois… que é revolta muitas das vezes… às vezes é preciso… eu sinto que dão-me melhor com… e eles até estão-me mais longe… do que lá… sim… porque lá é muito… também ao menos confronto… o meu pai liga-me… e quer saber com quem é que eu estou… onde é que eu estou… o que é que eu… para onde é que vou… o que é que fiz… e tu tens paciência para lhe responder… ui… eu… por exemplo… o meu pai é capaz de reclamar… por eu só lhe atender duas vezes por dia… só… tipo… ia… é mesmo… o meu pai precisa mesmo de mim… e eu… olha… estou mesmo agradecida… e tu não lhe dizes isso? não… dizes-lhe dizer… não… 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 mas ele sabe… só que é… ó pá… por um lado é… eu tenho um bocado de pena… porque é mesmo… eu tenho mesmo noção… de como é que é estar no lado dele… sabes… porque eu já estive lá… e fui mesmo infeliz… então… é tipo de… é… é aquilo que… que os meus amigos me dizem… é… pronto… ok… 10 dias… 10 minutos do teu dia… mas pronto… tirem esses 10 minutos… suga-me muito… é triste dizer… porque eu gosto mesmo do meu pai… claro… mas suga-me… porque é muito… tu quer saber tudo… mas tu tens idade… para… e tens já essa inteligência emocional… para conseguir entender isso… lá está… e se calhar… proteger-se também um bocadinho… sim… sim… eu agora… por exemplo… agora… acho que é a altura em que finalmente… estou… à procura mesmo de… estabilidade… sabe… já não quero pedir nada aos meus pais… e assim… que foi uma altura em que… como eu não estava bem… não conseguia também fazer nada do resto… porque estava muito desequilibrada… eu tanto que estava aqui… como que estava ali… e tanto… não sei… estava muito à procura de respostas… agora… acho que já estão… também… porque acho que as pessoas já… já acreditam um bocado mais em mim… porque eu sempre… mesmo que nós não queiramos… nós… precisamos já às vezes aprovaçar… imagina… estás… em vários meios… e sempre ter sido vista como se fosses uma maluca… é um bocado… sim… estás a ver… é um bocado… mas… eu cheguei a achar que era mais fácil eu dizer que se calhar era maluca… porque assim… pelo menos não julgava… e nunca pensaste abandonar isso… esse… essa tua verdade… e passares a ser a… a Maria Madalena de cabelo normal e… e trabalhar das 9h às 5h… não… eu imagino… olha… sabes o que é engraçado… quando me ligaram para o programa… eu antes… estava a ter uma crise existencial… porque eu ia ligar ao meu pai e dizer que ia começar a trabalhar no talho dele… yeah… isso era uma cena mesmo… e… porque eu no fundo sei fazer as coisas todas… na carne… porque eu sempre… mas tu estás a trabalhar… uma vegan estar a trabalhar no talho… e nem é isso… o ambiente lá é… o meu pai e a minha mãe… e ia estar lá… e eu nem… estás a ver… 24h por dia a morar com eles… e… ouvi… a estar em contato com as pessoas que me julgavam e se fosse preciso… os clientes que iam lá falar mal de mim… estás a ver… e eu por mim… eu sei… sabes o que é que ia acontecer… se tu fosses trabalhar… eu sei… não ias durar muito tempo lá… não… aquilo que… o meio da minha família não é muito… não… não querem muito saber… não é não querem muito saber… é mais importante… tu conseguiste sustentar ao final do mês… do que necessariamente se estás mal no trabalho… sim… e… por isso é que o meu pai… eu acho que o meu pai nunca teve um intervalo no trabalho… e refugia-se tanto a trabalhar das… 5 às 9… porque assim também não pensa… não pensa no resto… porque não tem que pensar naquilo que não teve tempo de fazer… sim… e… mas pronto… eu digo-te muito sinceramente… e… eu digo-te isto com… pode parecer um bocado frio… mas é… só mesmo a minha realidade… eu tenho no Sanx… eu preferia ter posto fim à minha vida… do que não ser assim… porque eu preferia morrer a ser fiel a mim mesma… do que morrer a ser uma pessoa que eu não sou… porque aí ia ser uma personagem… sim… e a morte nunca foi uma coisa que me assustava muito… no sentido em que… eu às vezes achava mesmo que a morte era a última solução… e… e não é… isto aqui não é para dizer… para as pessoas terem pena de ti… era só uma coisa… eu acho que… quem tem pensamentos suficientes é uma coisa muito… é… é… tu estás tão infeliz neste mundo… sim… sim… exato… que tu percebes que se calhar a última solução é mesmo aquilo… mas não é… e quando tu sabes… imagina… quando eu tinha a certeza que eu não tinha maldade… que eu era assim mas tinha bastante discapacidade… porque eu também sou um bocado workahólico… na altura em que eu estava nas redes sociais… eu fui para casa… e eu tinha tipo… por exemplo… quando eu comecei no YouTube… eu fazia aquilo… eu era tipo… fiquei a uma altura em que estava mesmo obsessiva por aquilo… eu por dia fazia 4 vídeos… editava 4 vídeos… e eu… deixei de publicar vídeos… mas eu ainda tenho 60 e tal vídeos por publicar… que eu gravei em 2 semanas… imagina… eu comecei com as redes sociais… eu ainda tenho… de antes da casa… 40 reels… por publicar… só que eu depois deixo de publicar… porque já não me identifico com aquilo… mas vídeos mesmo editados com animações… com efeitos… com tudo… e eu quando digo… imagina… eu estava lá na casa… e quando fiz aquele… se eu disser… vou pintar… e tenho uma crise… um surto… eu lembro-me que… eu era capaz de transformar o meu quarto todo… pintar o teto e tudo… em um dia… e eu… quando… eu tenho essas… é isso… acaba por ser obsessões… porque eu fico mesmo… sim… não será também terapia… nesse registro… sim… também… também… e refúgio… porque acho que é a única altura em que me sinto… que não penso… estou só a fazer aquilo… e sei… eu mesmo… as pessoas podiam até dizer que eu não tinha talento… e eu sabia que era bom o que eu estava a fazer… porque eu sei que consigo… tenho muitas capacidades a níveis artísticos… eu gosto… eu gosto muito dos quadros que tu fazes… e no outro dia eu mostrei… uma fotografia do teu quarto às minhas filhas… e elas ficaram sem olhar e disseram assim… parece um ateliê… e aquilo… era um… aquilo… tu sais… e é uma vacaria… aquilo é uma parte da vacaria… muito bom… muito bom… aquilo lá fora… pronto… as pessoas viam aquilo… e achavam só que… tipo… eu faço as coisas… por exemplo… os móveis que eu fiz… é com espuma de… sim… aquilo é tudo muito barato… só que… como é que ele tem ar… de ser coisas que fui comprar muito caro… as pessoas queriam sempre uma ideia… que é tudo… tu sais da porta daquilo… e é cheio de teias de aranha… e é… e bosta de vaca… sim… é um facto… é um facto… e as pessoas criam toda uma ideia… das situações que é… ai não sei… é mesmo sangue como nas redes sociais… é por isso que eu dizia… se eu pudesse… e depois é aquilo… eu não tinha contacto com as pessoas… era tudo muito virtual… de repente eu andava por mim… e as pessoas que me identificavam… e que se identificavam comigo… era tudo muito virtual… e eu… precisava… principalmente… nesta altura da minha vida… estar em contacto com pessoas… que se identificassem comigo… na vida… na vida real… porque o telemóvel é muito… sabe… não é real… exato… não é real… é… por mim… eu… estou muito agradecida por ter as redes sociais… mas por mim não seria todo esse… uma forma de rendimento… ainda bem que eu tenho… mas seria outra coisa… pode ser… é uma… é um início… pode ser um… sim… sim… eu acho que também agora estou numa altura em que é um bocado explorar aquilo… que eu quero me focar mesmo… tu achas que… a palavra que tu escolheste foi liberdade… porquê que escolheste liberdade? liberdade de quê? liberdade de tudo… eu acho que liberdade de expressão… liberdade… porque eu acho que… seres quem és, não é? sim… eu acho que independentemente de tudo… nós lutamos muito pela liberdade… mas nós vivemos numa altura em que não há assim… vivemos às vezes mais na ilusão da liberdade… propriamente na liberdade… porque tu és muito martirizado por tudo o que dizes… tudo o que fazes… imagina… e eu sou muito da… eu acredito muito que desde que tu respeites o outro… e desde que não magões ninguém… não há mal nenhuma… podes ser o que quiseres… podes ser o que quiseres… e eu acho que… vivemos muito numa altura muito virtual… em que é muito… existe muito… fazes-te conta… sim… parece que há cultos… esses cultos do cancelamento… esses cultos de tudo… essas coisas todas… é muito… é… se tu tens uma opinião diferente… não te dá a oportunidade de tu argumentar sobre a tua opinião… não dá a tua opinião… as pessoas não querem… as pessoas não querem… ouvir a opinião dos outros… as pessoas querem ter razão… e não aceitam que tu possas errar… e depois evoluir… sim… sim… então isso… isso é um bocado a ilusão da liberdade de toda a gente… é tipo… é o 25 de abril… toda a gente põe fotos de cravos… e da antigamente… e a dizer a liberdade… e somos super inteligentes e super cultos… e depois… tu és um bocado diferente… e estão… a martirizar-te por isso… ou tu dizes uma coisa que se calhar… dizes agora uma coisa… e depois dizes outra… e depois começam… irritam-se… pelo facto de teres mudado a tua opinião… eu acho que vivemos muito nessa ilusão… e eu acho que nós… e eu acho que a liberdade… é uma coisa mesmo muito importante… porque sem liberdade não há nada… não há felicidade… não podes ser feliz… sim… e não confundir a liberdade com… lá está aí aquilo que tu dizias… não confundir a liberdade com… faltar o respeito aos outros… ah… vou partir esta merda… estou só livre… não tem nada a ver com isso… sim… a liberdade é… que as pessoas confundem… quem és… se gostas de andar assim… se tu gostas… e se tu não incomodas ninguém… se é a tua vida… e se isso te faz feliz… se tu és feliz… a trabalhar numa vacaria… ou num talho… porque podes ser… sim… sim… aquilo que tu queres ser… sim… eu acho que por acaso… a liberdade é o amor… como estava a dizer… mas mesmo o amor… a liberdade não é amor também… pois… eu acho que isto é uma palavra que engloba tudo… sim… e que é… no fundo… nós estamos todos os dias sempre a lutar por isto… mundialmente… e é compaixão também… porque é tu aceitares a tua liberdade… e a liberdade do outro… por acaso… olha… foi muito bem escolhida… deixa eu falar… olha… que mensagem é que tu gostavas de deixar… a malta mais nova… que está nessa encruzilhada… e que alguns infelizmente… também se calhar… pensam que não há mais hipóteses… que é tudo… pronto… que não tem mais soluções… que mensagem é que tu… ai… eu não estava à espera deste… então… eu… imagina… é muito difícil… tu dizes que sabes que a pessoa está a passar… porque nunca ninguém sabe que a pessoa está a passar… podes ter estado em sítios parecidos… sim… mas nunca sabes… a não ser tu… a pessoa que está a passar para aquilo… nunca sabes o que é que está a passar… e sei que às vezes parece mesmo que tu estás num buraco… e parece mesmo que não há solução… e… naquele momento é a certeza… a única certeza que tu tens… é que pior não podias estar… sim… e que não há solução de veras… e parece que é tudo um túnel… mas de veras… nada é linear… e nada… nada… é uma constante… a única constante que tu tens… é que… nada é certo… mas a verdade é que… há mesmo soluções… e… terapia… é muito necessário… e… procuras as respostas… é importante… e está tudo bem a errar… há uma coisa que eu gostava que estivesse me dita… era… está tudo bem a errar… eu martirizava-me muito por… por errar… porque as pessoas… e depois é o pior… é que as pessoas cá fora… já te martirizam por tu errar… e depois ainda tens tu a martirizar… então é um martírio constante… e é um loop que tu não sabes como sair… e depois a culpa… a culpa é um sentimento ridículo… porque tu não sabes… a culpa não faz sentido nenhum… como é que tu podes sentir culpa de algo… que nunca ninguém te ensinou a fazer… que é viver… é um sentimento ridículo… sim… porque não te traz nada… sim… não te traz nada… não te traz… tu se sentires culpa… não evoluís… tu se sentires culpa… não encontras realização… a culpa é só uma coisa… abstrata que nós vamos sentindo… e não sabemos muito bem como ser… e que nos ajuda a manter nesse buraco… sim… então é um bocado… e eu acho que… isso é a coisa mais difícil para mim… é me passar uma mensagem… para quem está nesse aspecto… porque é muito difícil essas pessoas ouvirem… quem já está numa fase melhor… porque parece que… ah… tu estás bem… estás-me a dizer isto… mas a verdade é que… a verdade é que há mesmo soluções… e… e é melhor estar com poucas pessoas… mas que realmente querem o teu bem… e pessoas que te nutram… e que querem… e que não te levam mais para o poço… é preferível teres só um amigo… do que teres muitas pessoas… que não querem sequer saber de ti… estás a perceber de ti… só querem saber de ti… para ir beber uns copos… ou se querem… só querem saber de ti… para te levar para o poço… e para a fuga… sim… e acho que é um bocado de… acredita em ti… se a partir do momento em que tu… não tens maldade para com os outros… e… e estás já… ou já tiveste… e estás à procura de melhorar essa parte… porque pronto… há pessoas que podem ter passado por uma fase… claro… podem ter errado… sim… está tudo bem… é isso… está tudo bem a errar… e… e de veras existe… escapa as coisas… é só… tudo tem o seu tempo… e demora tempo… a cura demora tempo… e é uma coisa que… por exemplo… eu fiquei mais de 10 anos… à procura de soluções… e… ainda não estou 100% completa… mas sei que agora estou numa fase muito… estável… nem vai-se estar… porque isto é uma constante… pois… a vida é… pois… é isso que tu disseste muito bem… a única constante é a incerteza… da vida… a única incerteza é a morte… mesmo… é pá sim… e mesmo assim não sabes se morres… exato… era o que eu ia dizer… não tens certezas nada… às vezes as pessoas diziam isso… e eu pensava… mas não nem sequer sabemos se morremos… ou para onde é que vais… ou o que é que acontece… é aquilo que a ciência diz… mas a ciência não sabe… pode estar vindo de outra forma… noutro estado… então nunca sabes… olha… Marri… com esta brincadeira já passou Mori e tal… sou uma consulta… Olá… Mori e quê? Mori e 10… por acaso gostei… 70 euros a consulta… ok… depois pagas à saída… ok… olha… muito obrigado… obrigada… gostei muito… gostei muito desta conversa… és muito querida… ah… e alto… e alto… meu Deus… quando se levantou… estava do tamanho daquela… daquela lâmpada… que é enorme… os projetos… ai meu Deus… continuei a acompanhar o podcast… já sabe aqui no YouTube… e também… vão ao YouTube da Marri… não sei se ela vai para os vídeos agora… eu já não publicava… é tempo… e os TikToks dela… foi a primeira vez… vou contar só isto… a primeira vez que eu a vi… foi no TikTok… naqueles scrolls em que a gente está… merda… 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 e de repente aparece-me a Marri… então seja… um vídeo… extra merda… não… não… vou ser muito sincero… porque foi o que eu disse às meninas lá fora… eu… aparece uma Marri… e eu assim… foda-se… quer levar a coronaví… o que é isto… mas fiquei… preso… porque eu senti… que eu pensei assim… esta miúda deve ser do teatro… ou deve ser da moda… deve ser da moda… porque os vídeos… tinham estética… estás a perceber… os vídeos tinham estética… tinham sentido artístico… e eu ficava a ver… e eu pensava assim… esta chaval… e depois via-te com algumas pessoas conhecidas… tipo a… também comenta o migrado… também a Maria… a Maria… a Maria Sampaio… a Sampaio… a Maria Sampaio… e eu assim… está aqui a Maria Sampaio… esta miúda… deve ser da… de certeza… que é do teatro… ou da moda… ou qualquer coisa… estes vídeos são muito fora… mas está… está bem feito… e eu via… muito engraçado… eu estava… eu acho que ia fazer teatro… mas… por acaso… pois é isso… eu gosto dos meios artísticos… mas não faço agora… eu acho que… eu vou chegar lá… eu vou encontrar… o que quer que seja… é isso mesmo… olha… obrigado… e a vocês… até para a semana… subscreva aí… exato… clica no sininho… over there… vai vai…